E aí, turma, segunda parte da manutenção do nosso Twingo, a gente tá lá, ó, bem na polia, vamos ver se a gente consegue buscar lá. Vamos lá. Você consegue ver aí? É, essa câmera pra focar é uma beleza, não é uma merda essa. Ah, tá ali, ó. Esse pontinho branco que vocês estão vendo aí é tinta. O pessoal continua trocando correio dentado e marcando com tinta, sendo que esse carro aqui não precisa, né? Ele tem marca de referência. É tranquilo. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Opa, tô caindo aqui, ó. Olha lá. A quantidade de óleo ali, ó, vazando ali, ó. Muita coisa. Vamos botar a lâmpada pra cá. Botar a lâmpada aqui assim, ó. Aqui é muito óleo. Ali, agora sim. Vamos buscar lá. Vamos ver se a gente consegue ajustar esse foco aí. Mais ou não. Aí, mais ou menos dá pra ver, ó. Bastante óleo correndo aí. Vamos desmontar essa correia, botar uma correia nova, tensor, trocar os redentores aí que estão vazando, junto a tampa de válvula, regular a válvula e encerramos a segunda parte da manutenção. Vamos embora. Olha, turminha, ó. Olha lá, ó. Já colocamos um redentor novo aqui. Já foi tudo limpo. Vamos olhar aqui embaixo. Tem lá. Mais um redentor novo ali. Vamos terminar de limpar aquela bomba de óleo ali na volta ali, né? O que interessa tá limpo? É o meio, mas vamos limpar o resto também. Agora a gente vai instalar a correia dentada. A correia dentada a gente já chegou ela aqui. Já chegou ela aqui, né? Ela já chegou aqui, ó. Uma Gates Power Grip. O tensor aqui é um NSK. Ele já tá aqui em cima. Novinho. Tá. É só esperando entrar aqui. Eu vou instalar a correia aqui e volto a mostrar pra vocês o ponto de sincronismo desse carro aqui. E aí, turma. Agora aqui o cabeçote que já tá semi-exposto, né? Porque a gente já removeu o coletor de emissão e tampa de válvulas. Vamos trocar a junta que vai aqui. O carro tem bastante borra já também. É interessante fazer um flush aí. Vamos passar pro cliente. Mas o que vai começar a conferir? A gente já tem algum IPMS aqui com o cilindro 2. Vai entrar aqui. Lâmina de 10 entrou com folga. E balançando aqui, ó. Tem folga aqui. Então, tá folgado. Escape. Vamos passar o laminete 20. Entrou com folga. E movimentando o balanceiro aqui, tá bem folgado. Então, a gente já tem assim, ó. Existe uma grande folga já, além do permitido. A gente vai regular todas as válvulas aqui. E com certeza o carro vai ganhar mais uns cavalinhos aí na sequência. Vambora. Vamos fazer isso aqui. E com certeza o carro vai ganhar mais uns cavalinhos aí. E aí, turma. Último servicinho do nosso twingo aqui. Vamos fazer o teste dos bicos. Vamos ver aí se estão equalizados ou não. Tá aí, turma. Já temos uma desequalização aí dos bicos, né? Não sei se dá pra dizer assim. Vamos lá. 32, 35, 35 e 33. Tecnicamente estaria dentro, mas tô achando muito baixa a vazão. Vamos dar um banhozinho aqui de 10 minutos no ultrassom. E a gente vai ver como é que ele pode depois. Após 10 minutinhos de ultrassom, vamos fazer o outro check dele. 3 bar de pressão. Aqui bonitinho, auto-check. Tá lá trabalhando. 3 bar de pressão. Tá aí trabalhando. Vamos lá. Tchau. Perfeito. 36, 35, 36 e 36. Perfeito. Tá bem mais equalizado do que estava antes. Vamos parar por aqui. Não vamos cansar mais os bicos com o ultrassom. Deu. Vou voltar com isso pro carro, fazer funcionar. E a gente já finaliza o vídeo agora. A gente já tá terminando aqui. Eu quero mostrar pra vocês o grau de sujeira que tá o carro aqui. O capô. Cofre. Tudo bem sujinho. Tudo bem. Eu já dei uma boa molhada aqui. A gente vai pegar e vai lavar isso aqui tudo. Vai tirar toda essa craca que tem aí. Esses óleos escorredos por todo aqui. Vamos lavar isso aqui. A gente lava, seca, passa um siliconezinho bacana em tudo e tá pronto pra entregar. Vamos lavar isso aí. Tá aí turma. Acabei de terminar de lavar tudo. Olha aí. Tudo bem limpo. É gente, não basta funcionar bem, tem que tá bonito, né? Olha aí. Tudo brilhando. Tudo bem limpo. Agora sim. Agora tá de boa. Agora a gente vai passar um ar, vai deixar ele secar, escorrer um pouco. E depois a gente faz funcionar, deixa aquecer, testa direitinho. E a gente já vai conversar agora. Aí turma. Olha quem tá fornecendo a nossa luz aí. Lanterna da Snapple. Lanterna da Snapple. O carro tá todo limpo. Todo bacana. Já tá funcionando aí muito bem. Sem bater válvulas. Redondinho, sem tremer mais. Motor bem quietinho e parado. Vamos conversar um pouquinho aqui. E é isso aí turma. Fechou. Segunda parte do Twink tá pronta. O carro ficou ó. Primoroso. Perfeito. Vai andar suave aí nas ruas aí de Florianópolis. Espero que o meu cliente goste bastante do serviço. Foi tudo feito com muito amor e carinho aqui. Porque mecânico é uma coisa que eu gosto muito. Gosto que eu faço. Faço com amor. Você gostou desse vídeo? Se inscreve aqui embaixo. Ativa esse sino. Tá? Se você não ativar o sino, você não vai receber notificações de visual. Então ativa o sino. Deixe seu comentário. Deixe o like. Que é muito importante pro canal crescer. Vamos continuar aumentando essa família. Que tá aumentando assim ó. Bastante. Então. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Aqui embaixo. Sininho. Deixe o comentário. Like. Entendeu? Até o próximo vídeo. Tchau.